E danzinho, oh, oh, e danzinho, bora vai lá, dois, oh Picadilha, picadilha, maloqueiro, o cuzóio vermelho, é assim que nós age Sempre que eu passo no baile, elas fazem que o fio chama pra sacanagem Então, saaááááááááááááááááááááááááááááááááááááá化ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Joga pontão com vontade Faisa Nos letra maloqueira Aí, aquele pique, hein L.C. Kaique, DJ Danzinho Vamos embora, hein Vamos embora DJ Danzinho Tatoful 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 Picadilha, picadilha, maloqueira O cuzão e o vermelho é assim que nós age Sempre que eu passo no baile elas fazem que o fio chama pra sacanagem Então saa, nos mena uma louqueiragem Então saa, nos mena uma louqueiragem Vai, joga o montão com vontade, mostra como você age Vai, saa, nos mena uma louqueiragem Então saa, nos mena uma louqueiragem Vai, 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 vai Então saa, nos mena uma louqueiragem E cansar, nos der na maloqueiragem Vai, joga o pontão, joga o pontão com vontade Joga o pontão, joga o pontão, joga o pontão com vontade Vai, cansar, nos der na maloqueiragem Aí, aquele pique, hein, LCK aí, que DJ danzinho, vambora, hein, vambora DJ danzinho, tá tofando, tá tofando, tá tofando, tá tofando, tá tofando